O Palmeiras joga quarta-feira, que é hoje, contra a Fiorentina, uma partida amistosa, válida pela Euro-Americana no Paquembu. Matéria, veja aí, Ricardo Gareca terá mais uma oportunidade de ver se consegue acertar aquele ravioli que está muito duro e depois põe um espaguete que também não está bem cozido. Vamos ver. Esta noite no Paquembu, o Palmeiras tem um encontro internacional. Será a disputa da Copa Euro-Americana contra a Fiorentina. Uma decisão de apenas um jogo que pode servir para Gareca testar a Leone, a nova esperança de gols no ataque palmeirense. Outro que quer aproveitar o jogo para encher os olhos de Dunga, técnico da seleção, é o brasileiro Neto, que defende o gol dos italianos. Poder estar retornando ao meu país, onde eu me criei, onde eu aprendi completamente tudo na minha carreira. Para o comandante da Fiorentina, Vicenzo Montella, o jogo é uma experiência importante para todos e uma preparação para o campeonato italiano, já que o nível da partida será muito alto. Sobre a situação do Palmeiras no Brasileirão, é bom deixar para lá, né, Gareca? Quinta-feira, sexta-feira, se você quiser, falamos do que está acontecendo em Palmeiras. Não tem problema. Mas hoje, hoje, vim a falar do partido da Fiorentina. É, meu amigo, enquanto a fase está complicada, até finalização em treino é aquele desespero. Desespero. Fazia tempo que não tinha um jogo internacional, intercubes, aqui em São Paulo, né, Juarez? Muito tempo. Fazia, né? Essa Euro-Americana aí faz parte da organização, da pré-temporada dos times europeus, que são, acho que, dez times europeus que jogam contra dez times sul-americanos. Já teve um apado de jogo aí, até que chegou esse jogo da Fiorentina contra o Palmeiras no Pacaembu. E o Palmeiras aproveitou, né, para também comemorar o seu centenário. E está em disputa hoje uma taça que é em homenagem a esse jogador maravilhoso que o Palmeiras teve, que o futebol brasileiro teve, que é Júlio Botelho. Porque ele foi campeão pelo Palmeiras e foi campeão pela Fiorentina, né? Reverenciado, então, hoje, presta-se a ele uma grande homenagem no Pacaembu. Hoje eu ouvi numa rádio, de muito prestígio aqui, um comentarista super falastrão comparar Júlio Botelho com Edmundo. É um imbecil. Quando voltou para o apresentador, que era um cara da época, um cara que conhece a história, o cara falou assim, comparar o Júlio Botelho com Edmundo, e esse Edmundo aqui é um comentarista aqui da casa, um comentarista aí, que, ó, o que ele fez, ainda dão moral para ele, quer dizer, um negócio, meu amigo, que eu arrepiei na rádio. Só um detalhe do Júlio Botelho. Ele jogava tanto futebol e ele era tão respeitado como profissional que o Julinho nunca concentrou. Nem na academia do Palmeiras, cujo ataque era Julinho, Servilho, Tupan, Demir, Dagui e Rinaldo. Ele concentrava se ele quisesse, senão ele ficava na casa dele, tantas horas marcadas, ele pegava um táxi, ia para a concentração, almoçava com os caras e jogava. E nenhum jogador reclamava, porque sabia que ele era o exemplo. E ele é tão amado lá em Firenze, que até hoje, para quem vai a Firenze, vai em um determinado restaurante, lá tem uma mesa e uma placa em cima na parede da mesa. Qui mandiava Botelho. Botelho, belíssimo.